E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje a gente vai começar aqui um projetinho na Today. Cês tão ligado que eu tenho essa moto aqui, ó, desde o começo do canal, essa nave aqui, que é uma Today 125. E eu vi que tinha muita gente pedindo pra mim fazer algumas modificações na Today. E hoje eu tô aqui pra gente fazer isso, pelo menos começar o projeto. O projeto da nova Today do Mike 021, a nova Today 2019. Mano, não sei o que dá pra fazer aqui ainda, eu quero sair daqui de casa e pedir sugestões pra alguns amigos meus. Eu quero ir em alguma oficina de moto pra ver também o que o mecânico me sugere, o que o dono da loja pode me sugerir. Eu não sei, tá ligado? Tem muita coisa que dá pra gente fazer na Today que vai ficar bem legal. Mas pra isso, a gente precisa ir pra cima, né? Se a gente ficar esperando, não vai ter o projetinho da Today. Vamos que vamos nessa. E lembrando, galera, pra quem não tem a camiseta ou boné do canal ainda, não esquece de ir no meu site. Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Vai lá no meu site, garante seu boné, sua camiseta ou sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E detalhe, tá chegando muito rápido, muito rápido mesmo, beleza? Vai lá que o precinho, ó, tá top e a qualidade também nem se fala mais top ainda. E a Todayzona, galera, é uma relíquia. Pra quem conhece aqui o canal, sabe que eu tenho essa moto faz tempo. Desde o começo, quando eu comprei minha XJ6. Essa XJ6 aqui, ó, que eu tenho desde o começo do canal, que tá muito linda, por sinal, né? Eu comprei essa minha Today pra ela fazer parceria com a XJ. Porque na época eu trabalhava numa empresa e eu precisava de uma moto mais econômica. Porque eu morava bem longe dessa empresa e não tinha como eu ficar indo em XJ todo dia. Então eu comprei a Today pra gente economizar gasolina. E a Today tá aqui com a gente até hoje. No meio desse caminho, a gente descobriu que muita mulher não gostava da Today também, né? Porque a gente levou autos fora aí quando a gente foi no encontro de Today. Então não preciso nem falar muita coisa, né? Essa moto tem muita história com a gente. É uma moto que tem um valor simbólico, assim, pra mim, muito grande. E hoje a gente vai começar um projetinho nela. Vamos que vamos! O painel não vai acender igual a dessa aqui, ó. Que acende um monte de luzinha aqui, ó. É só isso aqui mesmo. O painel, vocês estão vendo, ó. O painel dela tá zero, filho. O bagulho aqui é louco. Vamos ligar essa máquina, então? E vamos ver aí o que dá pra gente fazer. Ó! Vocês vão achando que a motinha é véia. Liga de prima, meu filho. O negócio já liga rapidão. Precisa nem puxar fogador nem nada. Ó o painel, ó, rapaziada. Olha que loucura. O painel da Today é mais chave que tudo, filho. Mais chave que a própria BMW S1000. O painel dela vai dando top speed a todo momento. Que moto que faz isso, me diz, me diz. Tá igual a da Todayzinha que você entra em qualquer buraco, né, mano? Olha aqui, ó, o corredorzinho que você entra em qualquer lugar, filho. Em qualquer lugar no bagulho. Você entra que você entra, você vai doido. Esse sinaleiro aqui, tá queimando a minha cara. Força, Todayzinha, força! Força! Ó, dá grau, viu? Eu tô empilhando mais Todayzinha do kit XJ. Cê é louco! Pai lá no top speed. Passou a Titan do outro lado da rua ali. Colocaram uma bolha de F800z. O cara disse que ficou bonito. Não entende muito, não. Tão indo lá no Tiago, primeiro de tudo. Eu só não sei se o Tiago vai estar lá, né? Não sei se ele vai estar lá. Ou se ele vai estar lá na casa que ele mudou. Ele mudou junto com o Renato, com o Léo, com o Roma, com o Renan. Tá morando lá. Não sei se ele tá fazendo alguma coisa. Mas vamos dar um pulinho lá na loja dele pra nós ver. Porque eu queria ver com o Tiago isso, primeiro de tudo. Porque o Tiago que vai mexer na moto, né, mano? Aí, tem que ver, mano. O que vai dar isso aqui, tá ligado? O que dá pra nós fazer? O que dá pra nós futricar na moto? Porque o projetinho da Today, galera, não é tão simples quanto parece, tá ligado? Com certeza deve ser meio burocrático, né? Tipo assim, eu pensei, de repente, mudar o painel dela, né? O farol. De repente a seta, a gente pode mudar o retrovisor, o guidão, o banco, né? De repente o tanque, daí o motor. E aí, né? Trocou de moto já, né? Desse jeito. Mas ao menos isso, o projeto ia deixar tudo bem chave, né? Um negócio que eu acho que ficaria muito louco nessa moto, muito louco mesmo, era colocar o motor de uma moto mais forte aqui. Tenho certeza que ia ficar zica, mano. Ia ficar top. O que pensa? Motorzão de estrada nessa Todayzinha. Não sei se você já andou aí numa moto com motor mais forte ou outro motor. Não fuçado. Eu digo outro motor mesmo. Dá muita diferença, mano. Se for só a fuçada, já dá uma diferença. Mas outro motor é completamente diferente. Gente, mas assim, geralmente eu já vi um pessoal colocar o motor de estrada na CG, na ML e mexer no motor da estrada ainda. Mano, a moto vira um veneno. O torque da moto fica muito grande, porque o peso dela é muito leve. Então fica o motorzão e a moto levinha. Mano, o negócio fica bruto, né? Fica chave, tá ligado? Vai ficar bonita, tá ligado? Vai ficar chave a motoca. Aí é perigoso até as interesseiras querem andar com nós. Vai saber. Você duvida? Eu duvido. Chega o motorzão de estrada, a interesseira vai embora. Colocar o motor de XJ então, vixe maria. Motorzão de XJ, você tá maluco. Você tá doido. Ih, sei não, hein. Você tá aí, hein. Sei não, hein. Sei não, hein. Sei não, hein. Sei não, hein. Vou entrar aqui dentro. Sei não, hein. Acho que não tem não, hein. Ih. Thiago, tá aí? Tá aí. Ih, caramba. Thiago não tá aí. Então vamos dar uma volta. Porque de repente, né, acho que eu vou passar lá no Danilo. Geralmente os meninos ficam lá na frente, na Saverosa. Tô dando um trato na Savera, rebaixando o carro. Os caras é louco. Os caras é doido. Chegando no Danilo. Vamos ver se esses moleques tá aqui, né. Só falta não ter ninguém. Aqui eu já tô meio sortudo. Não avisei antes de vir. Chega que tem nenhum, vamos ver. Não tem ninguém. 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 Vou mandar um zap. Mandar um WhatsApp. E vamos ver. O que dá pra fazer no negócio. Vou voltar lá pra casa por enquanto. Daquele jeito. Pra gente ir pensando aí nesse projetinho. Viu? O que dá pra não ir fazer na Braba? A gente tem que dar um jeito nessa motocicleta. Essa motocicleta precisa dar um talento. Que bom, né? Eduardo, tô com uma sorte hoje que você não faz ideia. O que foi? Fui lá no Thiago. O Thiago não tava lá. Fui lá no Danilo. Tinha ninguém lá. E olha que os caras varzeram na frente da Capitânia, hein, mano. E eu tô com um negócio aqui, mano. Não sei, eu não sei o que ia falar pra você, né? Não. Mas eu tô querendo fazer um projetinho aqui na Today. Tô querendo não. Mas já começou esse projetinho. Já deu start agora. Você vai alterar a Today? Mano, o que você acha que dá pra mudar aqui na Todayzinha que vai ficar massa, Eduardo? Mano, a Todayzinha, por mim, eu acho. Trocar esse escape. Você acha que tá feio? Eu acho que tá feio. Dá uma ligadinha aí pra galera ver. Ó. O som tá bonito. O som tá bonito. Ele tá meio queimado aqui. Ele tá parecendo da BMW aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Nossa, pior que eu vi. Tá parecendo da BMW, não tá? Agora que eu vi, mano. Pior que tá vendo. Só que, ó, eu acho que ele tá sem difusor. Que olha o barulho. Agora que eu vi. Difusor, Eduardo? É, esse escape também tem. Meu Deus. Para, 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 para. Difusor no escape da Todayzinha? Tenho. Minha tinha? Que motinha que era sua? Era 125 CGzinha. Tá doido? Tinha. Tô falando com você. Difusor? Tinha. Tinha um bem pequenininho. Meu Deus. Fala aí. O que mais que você acha que dá pra mudar? Escape? Escape. Roda. Roda? Roda. Só porque... Mas essa rodinha é boa. A Fabré que mandou é de alumínio. É boa. Mas olha aqui, Mike, ó. Essas motos, Todayzinha, se colocar aquelas que... Você já viu aquela da CGzinha? Que é tudo... Tudo... Parece um vãozinho. Escova? Isso. Aquelas rodas na Today, mano. Eu acho que fica bonita também, mano. Nossa. Aquelas rodinhas. Eu tinha vontade de colocar lá antes. Mas me falaram que elas, tipo... Quebra muito aquelas rodas, sabe? Ah, mas... Mas agora eu ando bem menos com a moto do que naquela época, né? Então, só pra você desfilar, mano. Não sei. E aí, de repente, uma rodinha nova aqui, ó. Ficaria legal. A Fabé que mandou essa, mas já faz tempo já que tá com ela. Uma corzinha... Uma cor verde, uma azul. Eu acho que ficaria da hora, mano. Será? Eu acho que ficaria. Esse retrovisor também. O que você acha que deve colocar aqui? Um retrovisor igual da sua moto? Ah, não. A minha é feia. Esse retrovisor não é feio. Esse retrovisor é muito feio, cara. É o original dela. Meu Jesus. Só que, ó... Eu só vim de trocar. Vai trocar? Ah, tô. O retrovisor na minha moto é muito feio. Ó. Retrovisor. Roda. Escape. Deixa eu pensar outra coisa aí. Esses pisca aqui, ó. Coloca um ledzão, né? Um pisca pequenininho, né? Pequenininho. Sabe o que eu tava pensando em fazer? Vou colocar um motor de moto mais forte aqui. Hum. Hum. Rapaz. Isso daqui com o motor fuçado sabe que anda, hein? Então. Fica levinha, né, mano? E o motorzão forte, forte. Negócio boa. O maluco. Ó, tem vídeo na internet aí de ML. Ih, velho. O motor fuçado chega quase 200 por hora. Será? 190, quase 200. Não chega não, mano. Chega. Não chega. Falando, motor fuçado. Será? Chega. Sabe o painel também? Tava pensando em mudar esse painel, de repente, ó. Sei lá, trocar o farol. Não sei se você já viu, mas tem umas motichinhas tipo a minha, que os caras colocam o painel da Start, da 160, daquela deita mais nova. Precisava ter visto isso com o Thiago. Queria ver com o Thiago, tá ligado? Se dá pra instalar. Só que o Thiago não tá lá. Bom, eu não sei mais o que dá pra gente fazer aqui, mas eu quero a opinião de vocês. Eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acham que dá pra mudar na Today, pra deixar ela top de linha, tá ligado? Pra fazer uma nova Today mesmo. Afinal, o projetinho se iniciou. Já comecei a pensar em algumas coisas aqui. Não sei, o motor, de repente, pode ser uma das primeiras coisas que a gente muda. Só não sei se vai precisar mexer na estrutura da moto, né? Porque às vezes se colocar um motorzão muito forte, vai que a moto desmonta no meio. Mas sabe, né? Mas nunca sabe. E bom, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que tá aí me acompanhando. Muito obrigado mesmo por estar aqui comigo todo dia. Deixa o like no vídeo, que é muito importante. E também, pra quem não tem esse boné aqui, ó, ou a camiseta do canal. Ops, não tô com a camiseta do canal. Mas se você quiser, no primeiro link da descrição desse vídeo. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui!